A pessoa que eu confiava não era confiável, o relacionamento que eu tinha não era o que eu esperava, o trabalho no qual eu me empenhei tanto, eu não fui reconhecida. Não passamos por isso? Eu estava tão saudável, eu fui ao médico e me deram um diagnóstico muito doloroso. Então todos nós conhecemos isso, isso existe, agora eu posso lidar com isso de uma determinada maneira. Como é que eu me curo? Eu vou contar um pouquinho dessa história da bela editora da Ana que um dia veio me procurar. Na verdade nós nos conhecemos no lançamento do livro do Heródoto. Tem fotografias lá do meu templo, que é alguma das fotos que o Heródoto fez, e ele fez uma foto, é um livro muito bom. Aliás, está esgotado lá no meu templo, viu? Ela prometeu, não me mandou ainda, porque ele ensina a fazer Zazen passo a passo. E desmascara muitas ideias falsas que nós temos do que é o budismo e o zen budismo. Então é muito interessante, eu recomendo, é o livro que eu tenho lá para vender na minha comunidade. E quando ele estava lançando esse livro, encontrei a Ana, e a Ana falou assim, ah, monja, a gente um dia podia fazer um livro juntos. E um colega dela, de redação, veio falar para mim se eu não queria escrever sobre a depressão. Ai, ai, ai. Depressão. Eu falei, bom, como o Heródoto escreve aqui no prefácio, é a doença do século, né? Nós conhecemos todos, e eu fui estudar um pouco depressão. E eu comecei a perceber que todos nós, seres humanos, já passamos por alguma forma de depressão. Existem vários níveis de depressão. Tem desde o nível mais levezinho, que eu fiquei triste, não quis me levantar hoje, mas amanhã eu me levanto e faço as minhas coisas. Até o nível mais profundo, que eu não quero mais sair de casa, e não quero ver mais ninguém, e nada na vida tem mais interesse. E ai eu já preciso de um apoio, que é maior do que apenas uma prática meditativa, mas eu preciso de um apoio médico. Eu preciso de um apoio psiquiátrico, um apoio psicológico. Então nós falamos, quando a gente fala de depressão, nós estamos falando de uma coisa que tem inúmeras nuances. E não é apenas dizer, bom, eu vou meditar, e a meditação me liberta de todos os males. Não, ela é um coadjuvante muito importante, porque se você se autoconhece, você vai ter capacidade de superar dificuldades com mais facilidade. E quem já teve depressão uma vez, olha que sorte a sua já teve. Agora quando a segunda estiver chegando, você já conhece os sintomas. Você já percebe por quê? Porque através da prática do Zazen, da meditação, você tem mais consciência de si mesma. E começa a ver os pensamentos sombrios chegando, e fala, nossa, lá vem eles, eu conheço, eu sei que isso é o início de um processo, e eu vou pensar outra coisa. E eu vou precisar de esforço, não é fácil. Ah, eu tenho vícios mentais, hábitos mentais, e é muito difícil sair desses hábitos. Então eu não digo que seja uma coisa fácil, mas eu comparo um pouquinho com a história de Buda. E quando Buda falava que existem quatro nobres verdades, quatro verdades sagradas. Isto é quando o nosso príncipe saiu do seu castelo, e ele saiu do seu castelo porque ele encontrou a velhice, a doença e a morte. Estaria o príncipe deprimido? O que estava se passando com esse jovem, que vivia muito bem, que era muito rico, que era um menino que teria hoje em dia carros blindados, e todas as benesses do mundo, o que aconteceu com esse menino? Que ele sai e vê no mundo tanta dor e sofrimento, que ele abandona o seu castelo? E abandona o que é difícil de abandonar? Que é uma esposa que ele ama e um bebezinho que acabou de nascer? Que conflito, que desespero estava esse ser humano à procura do que é a verdade, o que é o caminho? Que sentido tem a vida? Ou que sentidos pode ter a nossa existência? Que sentidos eu posso dar a minha vida? Que ele larga tudo? E vai morar na floresta? E vai passar por grandes dificuldades físicas e mentais? Várias provocações, o que a gente chama de mara, das tentações? Até que ele tenha um momento de despertar, de aquietar-se. E quando ele tem esse momento, que a gente vai chamar que iluminou-se, que ele saiu da confusão, que ele saiu, se nós podemos até dizer isso, de um provável estado de depressão. porque ele se questionava sobre o sentido da existência. E o que as pessoas com depressão acham? Assistência não tem sentido. Eu tenho encontrado pessoas, Heródo, tem sido interessante, jovens, ele é o pai do meu bisneto. E ele, porque o bisneto nasceu na minha casa, e eles ficaram um mês morando comigo, ele começou a descer e ouvir minhas palestras. E ele perguntou, posso gravar? Eu falei, gravo. E ele pôs no YouTube. E está bombando, está um sucesso. Mas eu tenho encontrado jovens, que chegam para mim e dizem assim, monja, eu queria me suicidar. Mas eu ouvi a sua fala no YouTube e não me matei. E eu tenho profunda gratidão. E outros que me mandam e-mails e me escrevem, isso gente que eu encontro na rua. A importância de você dar uma palavra, de dizer, gente, viver é gostoso. Viver é bom. Tristeza existe e faz parte. Você não precisa morrer de tristeza, não. Você vive a tristeza, é legal. Escreve poesia, faz música. Canta, chora, chorar é bom. Vocês choram? Choram. Quando a gente fica triste, a gente chora. Não tem dia que a gente está com preguiça. Não quer fazer nada. Quer ficar na cama. Ai, não quero ir trabalhar hoje. O trabalho é chato. As pessoas que eu trabalho, elas são tão chatas, né? Ai, que emprego bobo que eu tenho. Detesto. Estou com depressão. Ai, que gostoso. Ai, a depressão vem. É que nem você está andando numa rua. Ela vem e aí tem uma subidinha. É que às vezes você tem que engatar uma primeira, entendeu? Para você subir a ladeira, porque para descer foi fácil. Descer a gente desce rapidinho. E o Heródoto, que me perdoe, porque eu também fui jornalista, mas nós jornalistas fazemos coisa muito feia. Só damos notícia medonha para o mundo. A gente não dá uma notícia boa. Olha que bonito. Aquelas pessoas em Israel e na Palestina, que tem um coral de jovens, que são judeus, que são muçulmanos e católicos. E cantam juntos pela paz. Olha aquelas famílias, cujos filhos foram mortos por essa guerra que não termina nunca. E que elas estão se unindo para criar condições de uma cultura de paz. Não, a gente só conta dos carinhas que jogaram bomba, que mataram. O outro que estava com uma garrafa de gasolina na mão e que estourou na própria gasolina que estava na mão. O que aconteceu ontem, né? Então nós só damos notícias. E parece que as notícias que as pessoas querem, ou que alguém no mundo nos passa. E que alguém no mundo está escolhendo para nós passarmos, como se isso fosse a coisa mais importante que está acontecendo no planeta agora. São crimes, são abusos, corrupção. E por que não falamos dos bons? E isso é uma fonte natural de depressão, gente. Se o mundo não presta, se onde quer que eu olhe, se políticos não prestam, se médicos não prestam, se o sistema de educação está falido. Gente, se os juristas, eu não confio mais nos juízes, no que eu me apoio? Percebe? Isso gera um coletivo de uma doença que é a depressão. Uma desesperança. Eu não tenho para onde olhar, porque está tudo podre, no reino da Dinamarca, né? Não tenho apoio de nada. Mas se você olhar para o lado, você tem uma pessoa que é legal do seu lado. Ela não vai aparecer nos noticiários. Porque a maioria de nós ainda é bom. Então não dá manchete. A diferença é essa. A maioria é gente honesta. Vocês estão aqui corrompendo alguém? Vocês deram propina para entrar aqui, por exemplo? Alguém deu propina hoje? Não deram? Olha só quanta gente honesta. Percebe? E a gente é bombardeado o dia inteiro. E não é imprensa nacional. É internacional. E até pergunto para o Heródoto, quem escolhe as notícias internacionais? Porque sempre escolhe o menininho lá morrendo, bombardeado. Por que que não escolhe o menininho que está bem? Por que que não escolhe uma coisa boa que esteja acontecido hoje? Ontem. Que seja um exemplo para nós, de pessoas que se ajudam mutuamente, que se cuidam. Será que a indústria armamentista está por trás? Olha, todo mundo com medo, vamos nos armar, né? Olha, aqueles lá são perigosos, vamos matá-los. Vamos criar barreiras. Então tudo isso faz parte do nosso coletivo. O que o Jung vai chamar do inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo está sendo bombardeado o tempo todo por coisas muito nefastas. Mas aí que eu falo, por que que entra a meditação? Como que eu falo que o sofrimento é opcional. A dor existe. A insatisfação existe. O problema existe, é real, nós não vamos esconder. Ah, vamos fingir que não está acontecendo nada? Não, não é isto. Mas eu não preciso pôr uma flecha em cima da flechada que a vida já me dá. Nós todos conhecemos dor, sofrimento, insatisfação. Não é verdade? Todos já passamos por alguma fase e algum momento de que as coisas não são como eu gostaria que fosse. A pessoa que eu confiava não era confiável. O relacionamento que eu tinha não era o que eu esperava. O trabalho no qual eu me empenhei tanto eu não fui reconhecida. Não passamos por isto? Eu estava tão saudável, fui ao médico, e me deram um diagnóstico muito doloroso. Então todos nós conhecemos isto, isto existe. Agora eu posso lidar com isto de uma determinada maneira. Como é que eu me curo? Como é o professor Hermógenes, que é um dos pioneiros do yoga aqui no Brasil, ele dizia que estava criando uma nova religião que chamava desilusionismo. Ele diz que cada vez que eu tenho uma desilusão, eu fico bem alegre, porque estou mais próximo da verdade. Olha, isso é importante, gente, preste atenção nisso. Cada desilusão, me enganei, aquela pessoa, pensei que era minha amiga, não era. Ai que bom, percebi, eu não estava percebendo, eu era bobinha. Agora eu já percebi. E a próxima vez que alguém se aproximar de mim, fingindo que é meu amigo, eu vou estar mais esperta. Então eu estou mais próximo da verdade. Então eu não fico me lamentando, não pego um açoite, e fico me batendo, oh, como eu sou burro, como eu fiz coisas horrorosas, como eu sofro. Mas olha, como eu não percebi, e com isso eu aprendo a perceber melhor. E a gente senta, sabe? A gente senta em silêncio. E observa propriamente, para quê? Para conhecer. Porque se eu me conheço, nada me ofende, nada me surpreende, e nada me engana. Havia um monge no passado que ele acordava todo dia, eu não lembro, acho que o nome dele era não me lembro o nome dele agora, mas enfim. Ele acordava e chamava o nome dele mesmo, Suigão. Fala, hai, você está aí? Estou. Então não seja enganado. Ai. Não ser enganado é estar acordado, desperto, que a gente vai chamar de iluminação. De sabedoria. A gente fala sabedoria, o pessoal, nossa, isso é para sábios, pessoas, muito, né? Desenvolvida. Não, sabedoria quer dizer, compreensão clara e simples da realidade. Do que é, como é. Sou capaz de ver e perceber, isso aqui é feito de madeira, pronto. E essa madeira representam quantas árvores. Nós estamos no meio de uma floresta aqui. Olha lá o bicho. É um bicho antigo, também de madeira, olha lá. Quanta madeira tem aqui, quantas matas tem aqui. E a profundidade é isto. Eu não vejo só a superficialidade. Às vezes você olha para uma pessoa, e só se preocupa a roupa que ela está vestida. Mas você olhou nos olhos desse ser humano, e você viu este ser humano, tão semelhante a você, e tão diferente ao mesmo tempo. Cada um único, única. É um bicho antigo, e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto